Você é parado na escada Dizendo que não dá mais Pense bem A gente ainda se dá bem Não vi a hora de voltar pra casa E te encontrar de cara fechada Pense bem A gente ainda se dá bem Se você partir Não imagina a minha dor Sem você aqui Quem vai ser meu cobertor Pra me fazer sorrir Basta me chamar de amor É tão difícil encontrar Com alguém assim Pense bem Não põe um ponto em nosso final feliz Pense bem Nossa história não pode acabar assim Pense bem Pense bem A gente ainda se dá bem A gente ainda se dá bem Eu vou seguir a minha vida Se eu for eu não volto mais Pense bem A gente ainda se dá bem Se você partir Se você partir Não imagina a minha dor Sem você aqui Quem vai ser meu cobertor Pra me fazer sorrir Basta me chamar de amor É tão difícil encontrar um alguém assim Pense bem Não põe um ponto em nosso final feliz Pense bem E nossa história não pode acabar assim Pense bem Pense bem A gente ainda se dá bem É tão difícil encontrar um alguém assim Pense bem Nossa história não pode acabar assim Nossa história não pode acabar assim Pense bem Não põe um ponto em nosso final feliz Pense bem Pense bem A gente ainda se dá bem